Tá, espere então, deixa eu só finalizar o vídeo. Não importa o que você tem na mão, vá para o que vai dar certo. Você gosta de polícia? Como é que a polícia faz? Imagina a seguinte situação. Você tem um Fusca 1980 e você precisa percorrer um certo período. E o seu concorrente tem uma Ferrari daquela mais linda, mais veloz. Tanto você quanto ele colocaram 40 litros de combustível para percorrer um destino de Florianópolis até Mafra, no norte do estado de Santa Catarina. Imagina que nesse percurso você olha, você com seu Fusca 1980, do seu lado, o seu concorrente com uma Ferrari linda, bonita, de dar inveja. Vocês dois pegam agora a BR destino a Mafra. O interessante é que você vai percorrendo na casa de 80, 100 km por hora para não forçar muito o motor do seu Fusca. E o seu concorrente não. Ele pisa. Ele coloca agora toda a energia e força que ele tem para poder chegar o quanto antes. Imagina quem é que chegará no destino antes? Por incrível que pareça, se for comparar com velocidade, a Ferrari chegará antes. Só que perceba uma coisa. Eu falei que ele abasteceu 40 litros. Você também abasteceu 40 litros. Detalhe. Você já parou para imaginar que uma Ferrari faz 4.5 km por litro? E um Fusca na casa de 9 km por litro? Imagina agora essa situação e ambos na BR. Quem saiu com a Ferrari de Florianópolis chegará até Jaraguá do Sul. Quem saiu de Florianópolis com o Fusca mantendo na casa de 100 km por hora chegará até a Mafra. E é isso que você precisa entender. Esse breve paralelo deve ser traçado em tudo que nós vamos fazer. E principalmente no concurso público também. Porque você acha às vezes que o seu concorrente tem o melhor cursinho. Ele tem o melhor tempo para estudar. Ele tem os melhores materiais. Ele tem as condições todas favoráveis. Agora, nunca significa que aquilo que ele tem será melhor do que a sua constância. Nunca significa que aquilo que ele tem fará diminuir aquilo que você também pode fazer. Os dois veículos vão chegar no mesmo lugar. Se eles tiverem a noção e souberem muito bem traçar e dosar a sua competitividade, pode ser que os dois cheguem no mesmo lugar. Até pode ser que a Ferrari chegue no mesmo lugar. Mas ela precisará parar na beira do caminho, nessa situação hipotética, para poder abastecer e chegar no destino. Você precisa compreender isso. Você precisa entender e aproveitar todas as oportunidades que você tem hoje. Se é com o Fusca que você está indo para a guerra, para a batalha, para a estrada, você precisa tranquilamente ficar tranquilo e acreditar no processo. O que mais acontece com as pessoas é que elas não acreditam no processo. Elas não acreditam nelas mesmas. Elas não conseguem validar e acreditar aonde elas podem chegar. Você precisa descansar. Não fadigue sua mente. Não queira traçar métodos mirabolantes. A partir de hoje, Jimmy, eu vou estudar 10 horas. Você não vai chegar. Você não tem a força que a Ferrari tem. A partir de hoje, Jimmy, eu vou largar o emprego para estudar. Não faça isso. Você não tem a força que a Ferrari tem. E é isso que você precisa entender. Que o cenário dos outros sempre serão melhores do que os seus. Agora, isso não significa que eles também chegarão aonde você chegará. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você traga isso. Não importa o que você tem na mão. Vá. O que vai dar certo. E aproveitando para encerrar esse vídeo, estou com meu filho aqui. As oportunidades são assim. O importante é você fazer. Nem que precise demorar um pouco mais. Um abraço. Até a aprovação. Dá um tchau, Manoel. Tchau. Tchau. Você gosta de polícia? Sim. Como é que a polícia faz? Você é a polícia? Sim. Então, tchau. Tchau.